Yeah, yeah, yeah Estava satisfeito só em ser teu amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você O que eu estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será E eu te pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando, onde e como eu vou ter teu coração Faço tudo pra chamar sua atenção Vezes quando eu me despeço pelas mãos Enguro a seco o ciúme Quando outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção Coração apaixonado é bobo Um sorriso teu e eu me derreto todo O seu chave, o seu olhar Sua fala mansa me faz delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer mínimo detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance De tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça Mas eu só vivo acordado a sonhar Imaginar nós dois Às vezes penso ser um sonho impossível Uma ilusão terrível será Eu já pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abrissem pra eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quanto, onde, como eu vou ter Teu coração Não importa quanto, onde, como eu vou ter